Muito bom dia, seja bem-vindo, obrigado pela companhia. O assunto que abre a edição desta sexta-feira do Jornal Taroba é Trânsito. Hoje o desvio do fluxo de veículos no Trevo Cataratas, por conta das obras no canteiro central, completa 20 dias. E parece que os motoristas têm se adaptado às mudanças. Confira na reportagem de Rogério Antunes e Flávio Frizon. Tanta gente, tantas máquinas, toda essa concentração de trabalho no Trevo Cataratas em Cascavel. A obra avança e está na etapa mais complexa. Construção dos viadutos e retornos. Tudo segue dentro do cronograma de serviço, que foi estabelecido no início do projeto. Serão dois viadutos que nós iniciamos a construção. Estamos na fase de fundação e drenagem de alguns dispositivos. Após isso, nós iniciaremos as construções das alças de acessos, das rampas, dos retornos, que vão fazer parte de todo esse complexo. Também estamos trabalhando na construção de uma passarela, que será utilizada para que os pedestres possam atravessar a rodovia. Os motoristas têm se adaptado aos desvios do Trevo. Para acessar qualquer uma das rodovias, é muito simples. Basta seguir a sinalização. Todo o trajeto foi planejado. Nossa avaliação é muito positiva com relação à mobilidade hoje no Trevo Cataratas, que está operando através dos desvios. Todo o planejamento que nós fizemos, todas as simulações que nós fizemos e estudos, hoje, se concretizam. Ou seja, nós temos um fluxo de veículos lento, sim, ele é lento, mas ele é contínuo. Então, hoje, a nossa avaliação é que estamos, inclusive, numa condição melhor do que quando estávamos operando com os semáforos. O fluxo em horários de pico é maior. Por isso, o motorista deve estar sempre atento. O trânsito hoje flui muito melhor do que funcionava, do que fluía antes, na época dos semáforos. Eu costumo dizer, nós trocamos cinco filas que nós tínhamos sempre no começo da manhã e final de tarde, por esporadicamente uma fila no período da tarde para quem vem no sentido Curitiba-Foz do Iguaçu. Nesses 20 dias também não tivemos ocorrência de acidentes graves aqui no local, o que também é muito positivo, pois nós sabíamos que, na época dos cruzamentos aqui do Trevo Cataratas, nós tínhamos diversas ocorrências envolvendo acidentes e até tragédias com mortes aqui no Trevo Cataratas nós tivemos na época dos semáforos. Pedestres precisam redobrar a atenção. A passarela foi implantada, porém, não pode ser utilizada ainda. É a fase final de montagem. Em até 30 dias, a estrutura vai estar pronta. Nós não tivemos ainda nenhum tipo de acidente ou ocorrência envolvendo pedestres no local, até porque o trânsito normalmente flui e flui em baixa velocidade. Isso acaba facilitando a vida dos pedestres. A nossa recomendação é que procure um local bastante visível, onde existe a faixa de pedestres, que utilize a faixa de pedestres para fazer essa travessia. O valor da obra é de 70 milhões de reais. O prazo para a conclusão é outubro do ano que vem.